Saudações, delícias, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Meia Lua, eu sou o Caio Nobre, eu estou de volta aqui com ele, meus amigos! E aí, manos, hoje é Alanius 9 aqui. Alanius 9, meu Deus do céu, você é X9 mesmo, hein, seu safadão, olha aí, hein? Gente, Alanius tá caguetando os inscritos tudo aqui, hein, cês ficam ligados, porque ele pega as almas e cagueta pra família mesmo, o negócio. Mas é isso aí, meus amigos, estou aqui com meu querido Alanius 9, porque vamos falar dele, cara, Mortal Kombat 9 aqui, e mais precisamente aí da lista de melhores fatalities feitas por vocês, queridos inscritos aí, que votaram com afinco, rapaz. Foi mais de 100 votos aí na aba Comunidade, muito satisfeito com a interação dessa galera toda aí. Mas antes da gente continuar, eu gostaria de pedir a você que tá assistindo pra deixar o seu like aqui embaixo, inscrever no canal, e ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos, é uma regra do YouTube! Então já ativa aí pra poder ficar esperto e vem com a gente! Então vamos lá, meu querido Alanius, agora eu te passo a palavra pra você começar aí a caguetar a quinta posição aí dos nossos queridos inscritos. Vamos lá então, vou caguetar os inscritos aqui, ó. O quinto fatality do que os caras voltaram, ó, foi esse aí, ó. Olha aí. Tá vendo, Kai? Foi ele, ó. Pois é, tá vendo, ó. Foi esse Linquê Fedorento aí, ó. Não é Fedorento, não. Ele toma banho. É, você já sentiu o cheiro dele, né, Alanius? Banho de céus minerais. Eu gosto desse fatality. Quando eu vi pela primeira vez, eu achei legal porque eu senti ele como uma variação do Spine Reap. Mas eu ainda acho melhor o Spine Reap, mesmo o do Mortal 9. É, essa foi a impressão que eu tive também. Ele é um Spine Reap mais caprichado. Eles trabalharam um pouco mais do que ele simplesmente arrancar a fruta com o caroço ali. Ele arranca a fruta com o caroço, congela a melancia, e depois ele usa essa fruta com o caroço pra poder quebrar a melancia. É desse jeito. E a próxima indicação aqui dos nossos queridos inscritos, Alanius, olha só, foi do seu geladinho. Agora vamos falar de um cara quentinho, meus amigos. Confiram aí. Olha aí, meus amigos, se vocês querem uma alternativa de viagem rápida pra poder chegar no lugar que você deseja, procurem o Scorpion. Só não há garantia de que você vai chegar vivo lá, entendeu? No mínimo, você vai virar um churros, igual esse cara aí. É, exatamente. Você vai chegar lá bem, mas bem bronzeado, entendeu? Preparado pra degustação no churrasquinho. Eu gosto bastante desse Fatality. Ele também recebeu poucos votos ali, mas, particularmente, eu gostei mais daquele onde ele corta o melãozinho, tá ligado? Com aqueles efeitos de câmera lenta, assim. Eu curti pra caramba esse Fatality, porque ele foi bem diferente, né? Na verdade, ele até lembra aquele Fatality dele lá no Mortal Kombat 3 Ultimate, ele transporta o cara pra Netherrealm e ele vira um churrasquinho também. Só que esse é um pouco diferente, né? Ele enrola a corrente no cara ali, abre um portal, manda ele e ele sai num outro portal já com um churrasquinho feito ali, pronto pra degustação. Eles deram uma evoluída nesse Fatality aí, e eu fiquei muito curioso em saber, quando ele manda ali no portal, por onde que esse cara passou e o que aconteceu com ele pra ele chegar daquele jeito. A gente imagina, mas seria legal ver. Ia ser legal pra caramba, mas o cara cai igual um churros ali, então ele deve ter passado no mínimo no óleo. Não foi agradável pra ele, né? O próximo da lista, na verdade, são os próximos, porque é uma dobradinha. Não pode faltar dobradinha, essa galera combina pra voltar, não é possível. Vamos dar uma olhada aí. Cara, esses dois, eles tiveram um pouco mais de 20 votos aí. Embora o Fatality do Liu Kang seja um clássico, pra mim o do Kenshi é muito melhor. Esse do Kenshi, cara, eu não lembrava desse Fatality. Quando ele entrou na votação aqui, eu fui conferir, eu falei, caramba, mano. Fui dar uma olhada ali, cara, eu não me lembrava disso mesmo. É muito legal, mano, ele batendo a fruta ali na tela, entendeu? Aí sai aquele caroço que fica ali na telinha pra gente, aí depois ele não satisfeito, ele vai e parte o melão no meio. Já o do Liu Kang, é que nem o Alanis falou mesmo, cara. É um Fatality bacana pra caramba, relembra um clássico lá do Mortal Kombat 2 e tal. O dragão ali ficou muito bem feito. A forma como ele morde a fruta ali, ficou bem legal mesmo, assim. A animação já mais evoluída. Mas o do Kenshi eu achei que ficou bem mais original, né? Eu acho muito legal porque o Kenshi, ele tem essa possibilidade de trazer algo diferente, né? E o lance, ele usa a telecinese, ele joga o cara na tela e tal. Cara, eu acho isso muito legal. É uma coisa diferente de tudo ali, sabe? Que a gente vê. E a próxima indicação aqui, meu querido Alanis. A gente falou do quentinho, a gente falou do geladinho. Falamos de um outro quentinho, falamos do cara da telecinese. Agora vamos falar do cara das sombras aqui, entendeu? Confiram aí. Cara, esse Fatality aqui do Noob, a gente colocou na nossa lista, eu lembro muito bem. Eu acho que ele foi a primeira posição, eu não lembro se ele brigou com o do Kung Lao na nossa lista ali. Mas olha, esse Fatality, ele está nessa posição dele aqui como segundo lugar. Não é à toa, porque ele é um Fatality muito bom e pra mim é um dos mais grotescos do Mortal Kombat 9, cara. Porque você imaginar, eu lembro direitinho o Alanis comentando sobre isso aí. O Noob e a sombra dele, puxando a fruta daquele jeito. E a gente escutando a fruta se quebrando daquela forma ali. Rapaz, dá gastura só de pensar, entendeu? Meu, dá aflição. O Mortal Kombat sempre tem aquele que estraga a brincadeira, né? Exatamente, cara. A mesma coisa acontece com o Ermac fazendo o exame gastrointestinal lá no Mortal Kombat X, né? Esse daí eu confesso que eu imaginei que ele ia pegar o primeiro lugar. Eu também imaginei, cara. Fiquei surpreso. E eu fiquei mais surpreso ainda porque ele teve bem menos volts do que o primeiro colocado. Bem menos mesmo, assim. Falando nele, vamos ver quem é. Kung Lao wins flawless victory. Vamos falar pra você que esse é o meu Fatality favorito. Gostei dele estar em primeiro. Pois é, cara. Eu também curti pra caramba ele estar em primeiro, entendeu? Ele realmente é um Fatality muito bom. É um dos melhores do Mortal Kombat 9. O Kung Lao, ele se superou nessa aí, né, cara? Porque dá uma agonia principalmente para os homens ali naquele momento que ele pega as pernas da frutinha, vai puxando ali em direção ao chapéu pra poder fazer aquele prato delicioso logo no final, entendeu? É complicado. Porque ele dá uma partida nos dois caroços ali que, meu amigo... Deve separar os dois caroços mesmo, do jeito que o cara vai puxando. É complicado, cara. Depois ele exibe aqueles dois bifão, assim, e tipo, olha só o que eu vou ter no meu açougue na próxima quinta, entendeu? E o que geral comenta é a questão da agonia que dá na hora que você vê o Kung Lao puxando o cara. Sim, que vai chegando perto, vai chegando perto e chega no momento, né, que culmina naquilo ali. Então você tá ali, nossa, você sente a agonia, assim. Aí você dá mais agonia do que o do Nub. O do Nub você olha e fala, não, nossa! Mas o do Kung Lao, você vai vendo, você vai sentindo, tá ligado? Você vai indo junto com o cara, assim. Você fala, para, 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 para... Ai! Então essa aí é a primeira posição de vocês, meus queridos inscritos. Muito bom, cara. Essa lista de vocês foi bem legal mesmo, a gente curtiu pra caramba. Tem um comentário aqui que eu queria falar. O brother, ele só escreveu assim, ó. O açougueiro. Só explica pra mim quem que você tava chamando de açougueiro. Pô, era o Kung Lao, muito provavelmente, entendeu? Eu fiquei na dúvida, porque, ó, tem tanta açougueira nesse jogo. É verdade mesmo, cara. A galera desse Mortal Kombat, eles fazem tanta arte que cada um deles ali conseguiria abrir um açougue facinho, facinho. É, cara. Enfim. Bom, meus amigos, mas então é isso. A gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado aí dessa lista deliciosa que vocês mesmos criaram, cara. Foi bem divertido aqui, novamente, fazer a apuração desses votos aqui que o Alanius fez. Trazer essa lista aqui nesse vídeo pra vocês também, entendeu? Então comenta aí embaixo o que vocês acharam, se vocês mudariam alguma coisa. Quem não votou, comenta aí qual seria a lista de vocês. E não se esqueçam, novamente, de deixar o seu like aqui embaixo, para se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos. Vamos ficando por aqui. Um beijo. Gostou do seu doce molhado? Poupinha esquerda e direita de cada um de vocês. Até mais. Vamos.